Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Como é que passaram aí o dia de ontem? Espero que bem! Meus queridos e amados quartos anos da nossa cidade, Ferreira de Santana. A gente fica muito feliz em receber vocês aqui mais uma vez no nosso canal, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth, hoje nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos lá? Na aula de hoje, já pela imagem, a gente já consegue aí pensar, né? Descobrir aí sobre o que nós iremos estudar hoje, né? Essa imagem aí, o que vocês estão vendo aí atrás desse texto? Ah, tenho certeza que vocês já sabem o que é, né? Está parecendo que é o coronavírus pró, que é o vírus causador da doença covid-19. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Ele está incluso nos nossos assuntos. Nós vamos estudar as doenças causadas por vírus e a covid-19 também é uma doença que é causada pelo vírus, né? Neste caso, pelo vírus coronavírus, né? Nós temos alguns micro-organismos que são causadores de doenças. Quando a gente fala sobre micro-organismos, são aqueles organismos tão minúsculos, tão minúsculos, que a gente só consegue ver, só consegue observar através do uso de microscópios, certo? Então, esses micro-organismos, eles existem alguns que são gozinhos, né? Que até ajudam a gente, mas tem outros micro-organismos que são causadores de doenças. E esses micro-organismos podem ser os vírus, né? Os vírus são causadores de doenças. Bactérias. Existem algumas bactérias que são bactérias do bem e existem as bactérias do mal, que são aquelas que causam doenças. Fungos. Existem alguns fungos do bem, alguns fungos são utilizados até mesmo na alimentação, na fermentação do pão, né? Por exemplo. E existem alguns fungos que causam doenças, como, por exemplo, a micose, né? Bactérias. O tétano, né? Pode causar doenças como o tétano. E também ainda tem aquelas doenças, né? Que são causadas aí por protozoários, né? Que é um outro tipo de micro-organismo. Então, esses micro-organismos, eles são causadores de doenças. São aqueles micro-organismos do mal. Mas, aqui nós temos muitos dos micro-organismos, eles são prejudiciais. Por quê? Eles podem causar doenças e a morte, não só das pessoas, do ser humano, mas a gente está falando também sobre os animais e as plantas, né? Que são chamados de micro-organismos patogênicos. Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão, são micro-organismos patogênicos. Vocês vão lembrar, ah, pró, já sei o que é. São micro-organismos causadores de doenças. E aí, esses micro-organismos, como eu disse pra vocês, podem ser os vírus, fungos, bactérias, protozoários, e eles provocam as seguintes doenças nos seres humanos. Os vírus, por exemplo, podem causar sarampo, rubeula, gripe, poliomelite, herpes, sida, né? Que é a AIDS. Nós temos também o próprio, a própria covid-19, que é causada por vírus também. Fungos, o pé de atleta. Tinha a micose, né? Bactérias, pneumonia, cólera, tuberculose, tétano, minidite, a carie dentária também é causada pela bactéria, protozoários, paludismo, doença do sono, né? Doença de chagas, dentre várias outras doenças aí que são causadas por esse micro-organismo. Mas o enfoque hoje é falar sobre o vírus. Mas é importante saber que vírus, bactérias, fungos e protozoários, são micro-organismos, também conhecidos como micróbios, certo? Esses são seres minúsculos, que são invisíveis a olho nu, e para isso, unicelulares têm uma única célula, e para isso eles, lembrando que unicelulares, neste caso, nós podemos ter bactérias, uns protozoários, vírus não. Vírus são seres acelulares, não apresentam células, não conseguem viver fora de células, por isso que a gente chama ele de parasita intracelular obrigatório, porque eles só conseguem viver no interior da célula, roubando o metabolismo ali da célula, para que ele tenha energia e se multiplicar, né? Eles habitam em todas as partes do planeta e são importantes para a manutenção do equilíbrio na natureza. Porém, porém, nós temos aqueles que ajudam no equilíbrio, que traz coisas positivas para a gente, mas a gente tem os patogênicos, que são aqueles que causam doença. A microbiologia é um ramo da biologia que estuda os seres vivos microscópicos, por isso que chama microbiologia, certo? Causadores de doenças, nos seus mais variados aspectos, no caso, a microbiologia vai estudar a forma, a fisiologia, que é o funcionamento, a reprodução e suas interações com os demais seres vivos e com o homem. Sobre essa palavra fisiologia, é interessante a gente adaptar um pouco nela, porque muitas vezes, quando vocês pegam aí o livro de ciências, ou então quando vocês vão nas plataformas digitais, em sites aí, e ver algo sobre a ciência, se tem lá a palavra morfologia e fisiologia. E existe uma diferença entre esses dois tipos de palavras, né? É algo que vocês vão estudar mais na frente, geralmente no quarto ano a gente fica mais com a parte da morfologia do que com a fisiologia. E existe diferença, Pró? Existe sim, a morfologia é do que é composto, a fisiologia é como funciona. Então, eu posso, por exemplo, falar sobre o nosso sistema digestório, que eu sei que tem a paríndia, que tem o esôpago, que tem o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o ânus, tudo faz parte do nosso sistema digestório. Eu estou falando sobre os órgãos, isso é morfologia. Quando eu vou para a parte de como funcionam esses órgãos aí, dentro do processo digestório, eu estou falando de fisiologia. Então, a microbiologia, ela estuda a parte morfológica, mas também estuda a parte fisiológica, que é o funcionamento, no caso, desses seres aí que são causadores de doenças. Entram aqui as bactérias, os fungos, os vírus e os parasitas, né? Apesar de o vírus não ser considerado ser vivo, muitos dos cientistas não consideram ele como ser vivo, mas eles são estudados pela microbiologia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos focar um pouquinho mais aí nos vírus, certo? O que são vírus? Os vírus são parasitas intracelulares, obrigatórios. Por quê? Porque eles vivem, é intracelular de dentro, dentro da célula, certo? Eles vivem no interior da célula. Eles foram fora da célula, eles não sobrevivem, né? Eles ficam como cristalizinhos ali e passam a ter a capacidade de se multiplicar quando eles entram dentro de uma célula. Eles não têm vida, né? Eles não vão ser vivo porque ele não tem célula. A célula é a unidade básica da vida, tudo surge a partir da célula, certo? E vírus não tem célula, então, eles não são considerados seres vivos pela maioria dos cientistas. Eles podem infectar animais, podem infectar plantas e até mesmo bactérias. Isso mesmo, tem vírus que afetam bactérias. Podem causar doenças respiratórias, diarreias, gastroenterites, né? Herpes, hepatite virais, gripe, síndrome da imune da eficiência adquirida, que é a AIDS. Verrugas e condilomas, que são causados pelo papilomavírus, sarampo, cachumba, poliomelite, baríola, raiva, cubéola, dengue, covid-19, são causados aí por vírus, certo? Você já teve alguma doença causada por vírus? Me diz aí, vocês já tiveram? Eu já tive, eu já gripei, né, a gripe e o resfriado são causados por vírus. Eu já tive dengue, que é causado por vírus também. Eu já tive sarampo, sarampo também é um tipo de doença que é causado por vírus. Então, já tive sim doenças causadas por vírus. E você já teve? Você já ficou alguma vez resfriado? Irpado. Para você, tem alguma diferença ou se trata da mesma doença? Está gripe e o resfriado, será que é a mesma doença? E o novo coronavírus? Ele mudou tudo, não é mesmo? Até a forma de aprender e estudar teve que ser modificado por conta desse vírus, né? Agora a gente está começando a voltar ao novo normal, né? Porque ao normal mesmo ainda a gente não consegue. Mas até a forma da gente aprender, da gente estudar, a gente teve que modificar. Por quê? Porque a doença, né, coronavírus, perdão, a doença do Covid que foi causada por esse vírus, coronavírus, fez com que a gente ficasse em casa. Então, as aulas foram aulas virtuais, né? Ali com acompanhamento do professor pelo WhatsApp. Agora que nós começamos aí a ficar mais juntinhos, né? No momento presencial também. Mas vamos lá. Vamos aprender mais um pouquinho aí sobre os vírus. Vamos lá? Smile and Learn Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Você já se perguntou por que a gente fica gripado? A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar pra você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro, e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior, chamada capsídeo, e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova. Ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso, podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como, por exemplo, o sarampo, a cachumba e a rubel. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? E aí a gente vem para antibióticos e vacinas. São coisas diferentes, certo, gente? A vacina, ela serve para prevenção. O antibiótico, ele é utilizado para o combate da doença. É quando você já está com a doença. E aí a gente vem vendo aqui a diferença entre bactéria e vírus, né? As bactérias, por exemplo, a garganta tomada, a tuberculose, coquerúche. Para esse tipo de doença, nós utilizamos os antibióticos, certo? Doenças causadas, por exemplo, bronquite, infecção no ouvido, sinusite, que pode ser causada por vírus ou bactérias, talvez a gente utilize aí os antibióticos. E já as doenças causadas por vírus, que é o caso do resfriado comum, gripe, dor de garganta, a gente não utiliza antibióticos. Antibióticos geralmente são utilizados para o tratamento de doenças causadas por bactérias, certo? E aí a gente vem falando sobre o coronavírus. Embora seja um tema que está bastante desgastado, a gente já falou muito, mas é muito importante a gente continuar falando sobre ele, porque ele está aí, né, gente? Ele não sumiu ainda, não desapareceu. O coronavírus faz parte de uma grande família viral que causa infecções respiratórias, como a gente já viu, né, em seres humanos e também em animais. desde em dezembro aí de 2019 foram identificados aí casos de pneumonia, de causa desconhecida, ocorridos na cidade lá, na cidade da China, na região central, né, onde houve a detecção de um novo coronavírus que ainda não havia sido identificado pelo ser humano. E os principais doenças que identificavam essas doenças, no caso a doença de Covid-19, eram febre, tosse, falta de ar, né? Porém, a falta de ar já é um caso mais grave aí dessa doença, certo? Aqui nós, o próprio slide aqui acabou ficando por trás, mas aqui seria o primeiro febre, tosse, falta de ar, certo? Faça a sua parte na luta contra o coronavírus. O que a gente pode fazer para que a gente possa combater esse tipo de vírus, né? Utilizar sempre máscara sobre a boca e nariz, nada de colocar sobre o queixo, né? Tem pessoas que colocam assim, ou então colocam só na boca e deixam o nariz ali descoberto. Vamos colocar direitinho, lavar sempre as mãos, caso a gente tenha aí acesso a água e sabão. Quando não for possível, a gente utiliza o álcool gel 70, não é qualquer tipo de álcool, certo, gente? Evite contato físico com um aperto de mão, né? Abraço. É uma coisa ruim, né? A gente sente falta, mas a gente sabe que é cuidando, a gente está cuidando não somente da gente, mas a gente está cuidando também do outro. Evitar aglomerações, não faça e nem participe de peças ou encontros sociais, né? Uma vez que vai gerar aí a aglomeração. Evitar tocar os olhos, nariz e boca, porque vocês podem pegar ali numa maçaneta, pode pegar ali no teclado, né? No teclado de computador, quem tem acesso a computador, ou mesmo manuseando o aparelho celular, pegando o celular de outra pessoa. Então, não é legal a gente colocar as nossas mãos aí, em olhos, nariz e boca, né? Uma vez que pode estar contaminada ali com o vírus. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como é o caso de talheres, pratos, copos, garrafas, né? Tem gente que costuma pegar a garrafinha de água, ah, você quer água? E aí, colocou na sua boca ali, quer emprestar o coleguinha. Não pode também compartilhar, não. Cada um tem que ter seu material, certo? São materiais de uso pessoal. E aí surgem algumas dúvidas em relação à vacinação. Como eu disse pra vocês, os antibióticos são utilizados para o tratamento de doença, né? E geralmente as doenças são causadas por bactérias. Já a vacinação é uma forma de prevenção. E aí surgem algumas dúvidas em relação à vacinação. Nós que já tivemos uma aula, a gente já sabe sobre a importância de se vacinar. Por que é importante se vacinar? A vacinação é importante porque ela vai promover não somente a proteção individual, mas também coletiva. À medida que as pessoas vão sendo vacinadas, vai haver, neste caso, a menor contaminação e transmissão do vírus. A vacina, ela é segura? Totalmente. Nenhuma reação grave foi relatada aí, depois de testes aí, sobre essa vacina. E quem já teve covid pode vacinar? Pode sim. Porém, desde que você tenha começado a sentir os sintomas, há pelo menos quatro semanas. Então, quem teve covid, igual, se eu tive covid, comecei a desenvolver os sintomas hoje. Então, eu tenho que esperar aí quatro semanas, certo? Para que eu possa vacinar. Quem não teve os sintomas, pode se vacinar quatro semanas depois do primeiro teste positivo, tá? Quem já tratou ou está em tratamento de câncer, deve se vacinar? Sim, não há restrições relacionadas a esse tipo de tratamento de câncer, né? Inclusive, é até o ideal, porque imagine aí se essa pessoa, ela pega um covid em pleno tratamento, né? Do câncer. Quem tem alergia a ovo, pode se vacinar? Sim, não existe nenhum tipo de impedimento relacionado a esse tipo de alergia. E quem possua alergia a outras vacinas, será que pode vacinar? Sim, porém, depois de consultar o médico e receber as orientações, porque aí o médico, ele vai analisar a fórmula da vacina, se tem algum tipo de reação aí, você poderia ter algum tipo de reação com a vacina, certo? Quem está ou esteve com febre nas últimas 24 horas, pode se vacinar? Não. Se você teve febre superior a 37,5 graus Celsius, né? Nas últimas horas, não deve tomar vacina, certo? A vacina, ela é gratuita? Sim, e ela está disponível aí pelo Sistema Único de Saúde, não tem nenhum tipo de custo. Quais os efeitos colaterais da vacina? Até o momento, elas geraram alguns efeitos colaterais mais leves, como dor no local da aplicação, vermelhidão, às vezes febre baixa. Teve algumas pessoas também que tiveram aí dores no corpo, né? Mas passa, só um a dois dias. Quem se vacinar, pode parar de usar máscara e álcool gel? Não. A princípio, todos que se vacinarem devem continuar mantendo os mesmos cuidados de distanciamento, usando máscara, higienizando as mãos, até porque nós vimos alguns casos, embora poucos casos, né? Mas a gente viu pessoas que acabaram se contaminando de novo, porém de forma mais branda, mais leve. Quanto tempo após a vacinação eu estarei imunizado? Mesmo após as duas doses, você só vai estar protegido 20 dias após a segunda dose. E a gente viu que agora nós teremos, né, a terceira dose, muitas pessoas já estão tomando aí a terceira dose da vacina também. Posso tomar duas doses de vacina diferentes? Não. É necessário que a gente tome as mesmas, a mesma vacina nas duas doses, certo? Posso ser infectado ao tomar a vacina? Não, porque a vacina, ela não contém o vírus vivo. Então, é impossível você ser contaminado ao vacinar, né? E aqui a gente tem algumas diferenças entre os sintomas da Covid-19, gripe e alergia. Na Covid-19, geralmente há febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, padiga, né, cansaço. E as pessoas devem buscar o hospital quando estiverem aí no seu, de uma forma mais grave, né, que é o caso da falta de respiração. Se você só está com febre, só está tendo uma tosse, né, dor no corpo, dor de cabeça, não tem problema você se tratar em casa. Mas a partir do momento que você tem dificuldade para respirar, aí sim você tem que buscar o posto de saúde, certo, para iniciar o tratamento. Gripe, os sintomas da gripe, febre, tosse, dor de cabeça, dor nos músculos, nas juntas, dor de garganta. Já no caso de alergia, espirros, tosse, olhos irritados, coriza, certo? É, geralmente a dificuldade é respirar e esse cansaço, essa fadiga, a gente vai ver somente aí na Covid-19. E aí a gente tem algumas doenças virais, como poliomelite, cachumba, rubelo e catapora. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essas outras doenças virais? Nós temos a poliomelite, que é um polivírus, ele destrói as células nervosas da medula espinal, né, e ele pode levar aí a perda da massa muscular e a pessoa pode parar de andar, né, gerando aí a paralisia. Já a cachumba, ela é provocada por um vírus também, que é chamado de paramixovirida. É o nome do vírus causador da cachumba. A transmissão acontece através da secreção de gotículas de saliva, durante a fala, você está falando ali, ou então quando você tosse, ou quando você espirra, né, ou então até mesmo quando você pega nos objetos contaminados e leva a mão até o nariz e a boca, né. Os sintomas são febre, dor no pescoço, na cabeça, dor ao mastigar, mal-estar, inchaço das glândulas salivares. Então, tratamentos, repouso, analgésicos, antitérmicos, hidratação e a prevenção é a imunização com a vacina tripsiviral, né, e requer aí um diagnóstico médico, mas geralmente a glândula parógida, ela fica bem inchada, então é de fácil percepção, né. A rubéola, ela também é causada por um vírus, que é popularmente conhecido como rubiruvírus, né, Há uma infecção aguda benigna, predominantemente infantil, a transmissão acontece através das veias respiratórias, mas se torna uma doença muito grave em casos de gestantes, certo. Os sintomas são dor de garganta, febre, inflamação dos gângulos cefálicos, erupção rosada, né, a gente fica todo rosadinho, com as manchinhas, carocinhos ali, rosados, certo. Sarampo. Sarampo, o que é sarampo? Sarampo também é uma doença infecciosa, viral, né, aguda e viral, que é provocado por mobilo vírus, com elevada transmissibilidade e que pode acometer pessoas de qualquer idade. Ela é transmissível, certo, gente? A transmissão acontece de pessoas por pessoas, através das sepções nasais, autopsia, ao espirrar, falar e a prevenção, a única forma de prevenção é a vacina tripsiviral. E pode haver possíveis complicações nessa doença. Uma infecção nos ouvidos, pneumonia, convulsões, lesões do sistema nervoso. E os sintomas geralmente são tosse, febre, manchas avermelhadas na pele, dores no corpo, coriza, conjuntivite, são alguns dos sintomas do sarampo. Então, todas essas doenças que a gente viu até aqui, são doenças que são causadas por vírus, certo? E, geralmente, pra gente não ter essa doença, a gente precisa prevenir. E a prevenção ocorre através da vacinação. Então, a vacinação é uma forma de prevenção, certo? O antibiótico é uma forma de combate à doença que já está instalada ali na pessoa. O antibiótico, ele é utilizado, geralmente, em quê? Em casos de doenças causadas por bactérias. No caso dos vírus, geralmente, a gente, se for um gripe, por exemplo, vitamina C, se tiver causado uma febre, um antitérmico, certo? Não são tratados aí com antibiótico. Os antibióticos são utilizados mais para casos de doenças causadas por bactérias. Sobre as doenças virais, geralmente são as vacinas, como aconteceu, por exemplo, com a COVID-19, né? Onde a gente já tem as vacinas como astrazêmicas, Pfizer, né, Janssen, dentre outras aí, são utilizadas para o combate da doença. Então, é para prevenir. A vacina, ela é prevenção. A vacina não é combate, certo? E a gente já viu a importância que se tem essas vacinas. Graças a essas vacinas, muitas doenças aí conseguiram ser controladas, né, ou até mesmo erradicadas. Não se teve mais esse tipo de doença por conta da vacina. A gente viu a história da vacina também, que começou com a rubéola, né, que estava, rubéola não, perdão, a varíola, que estava matando muita gente, né? E a partir da vacina, da descoberta da vacina da varíola, aí surgiram também as outras vacinas. Lembrando que na maioria das vezes elas são produzidas através de micro-organismos mortos, ou então através de toxinas, né, liberadas por esses micro-organismos, que é a forma mais, são as formas mais seguras aí de produção de vacina. Mas em outras situações também se utiliza o próprio vírus, porém, de forma enraquecida. Apenas com o objetivo de estimular o nosso sistema imunitário, a construir um sistema de defesa, né? Que são os nossos guerreiros ali dentro do nosso sistema para combater aí esse vírus, caso ele venha a nos atingir. Certinho, gente? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pegue lá o seu percurso pedagógico, realize essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidos nas escolas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, o que vocês vão fazer, o que a gente vem falando, assista a essa aula novamente, que ela está disponível lá no nosso canal, o canal da Seduc de Feira de Santana, no YouTube, na nossa playlist do quarto ano 2021. Vocês podem estar assistindo não somente essas aulas, mas também as outras aulas, certo? Nós vamos ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.